Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Umbanda no Peito, com o pai Anderson Diogun. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma receita que foi passada no terreiro aí, no templo Pena Verde e a Voluísa das Almas, uma receita de um adoçamento muito bom. Então, faça apenas se você tiver a certeza para fazer esse adoçamento, tá? Você aí que tem um namorado, uma namorada, ou para sua esposa, ou para seu marido, e vocês estão batendo de frente, batendo de frente, estão aí tendo brigas, esse adoçamento vai ajudar. Lembrando que o adoçamento não é uma amarração amorosa. Vem comigo, que depois da vinheta eu vou passar a receita para vocês. Olá meus amigos do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Umbanda no Peito, com o pai Anderson Diogun. Eu, todo mundo que já me conhece, sou o pai Anderson Diogun, dirigente do templo de Umbanda Caboclo, Pena Verde e Preto Velho, a Voluísa das Almas, aqui no interior de São Paulo, aqui na cidade de Porto Ferreira. Pessoal, desde já eu venho pedir para você se inscrever no canal, né? Já demandar aquele like aí para a gente, para poder estar ajudando o canal, assim o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo importante. Então, ele vai recomendar para cada vez mais, para mais pessoas aí. E também ative o sininho, para quando nós subirmos mais vídeos aí para o YouTube, você ser notificado, beleza? Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um adoçamento. Já deixando claro aqui, que o adoçamento é totalmente diferente de amarração. Bom, um adoçamento não chega a ser uma amarração, então vocês podem fazer tranquilo que não tem perigo de uma entidade negativa acabar aí atrapalhando o relamento de vocês. Enquanto isso, eu peço para vocês pegar um papel, uma caneta, vai lá buscar o seu caderno de simpatias, vai lá buscar uma caneta para você anotar tudinho passo a passo que eu vou passar para vocês aqui. Enquanto isso, eu vou deixar aqui embaixo, depois do vídeo, entra lá nas redes sociais e começa a seguir Pai Anderson nas mídias sociais lá no Instagram e no Facebook. Também segue o Templo de Umbanda no Instagram, no Facebook e também segue lá o Instagram do canal, Umbanda no Peito e lá no Facebook também, beleza pessoal? Já pegou seu papel e caneta? É isso aí, vamos lá então. Eu estou aqui, como sempre, com o meu caderninho de macumba. Preciso pôr um nome para esse caderninho aqui, se você tiver alguma ideia, deixa aqui nos comentários aqui, para a gente batizar esse caderninho aqui. Caderninho de macumba? Não, ficou um nome meio estranho, né? Vamos bolar um nome legal aí, eu conto com a sua ajuda. Pegou papel e caneta, pessoal? Já se inscreveu no canal também? Já deu aquele like? Beleza, vamos lá então para a simpatia. Primeira coisa que você vai precisar é um vidro, um pote de vidro, desses igual de palmito, sabe? Que tem aquela tampa de ferro. Vai ser muito importante porque vai ser preciso um vidro com a tampa de ferro. Você vai entender porque, fica até o final aí desse passo a passo, para você entender porque vai precisar da tampa de ferro. Você também vai precisar aí, ó, de três rosas vermelhas, tá? Três botões aí de rosas vermelhas, porque você vai usar todas as pétalas dessas rosas. Você vai precisar também, um vidrinho, um vidrinho daquela de essências de rosas vermelha. Ou 20 ml aí daquele leite de rosas. Sabe aquele produto que a mulher, né? Usa para tirar maquiagem, que a mulherada aí usa para tirar maquiagem. 20 ml disso daí. Também vai precisar de 30 gramas de açúcar refinado. Você vai precisar também aí, uma xícara de mel. Uma xícara de chá de mel, beleza? Não tem importância, tá? Já quero deixar aqui bem claro que não tem importância. E a pessoa pode ser de oxóssi, pode ser de... Enfim, não vai dar quesila, porque nós estamos falando isso na Umbanda, beleza? Vamos precisar aí também 30 gramas de alfazema, a erva alfazema. Ou caso você não consiga a erva alfazema, você pode utilizar 100 ml de alfazema. Anotou aí? Tá tudo certo? Vamos dar continuidade. Você vai precisar de um lápis, de uma folha em branco, né? Sem linha e sem pauta. Vai precisar saber, né? Por isso que eu falei, você faça só para o seu namorado, namorada, marido, esposa. Enfim, o nome completo da pessoa, a data de nascimento. Mais uma vez eu vou deixar claro aqui. Não adianta ficar, pôr no xizinho ou fazer no cruzinha. Isso daí a espiritualidade não entende. E uma foto da pessoa, se você estiver, pode imprimir. Pode pegar aí nas redes sociais dela, pode imprimir. Ou se você tiver uma, também vai servir. Beleza? E uma vela verde comum dessas palitos e uma vela rosa, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aí. O modo de preparo, o jeito que vocês vão fazer. Você vai pegar esse pote de palmito, tem que estar bem limpo. Tem que estar bem limpo, seco. Não pode ter nenhum tipo de sujeira, se não, dá errado. Você vai pegar o açúcar. Vai colocar embaixo do pote. O primeiro ingrediente que você vai colocar. O açúcar. Logo em seguida, já vai colocar um pouco ali de pétalas de rosa. Aí você vai pegar o nome da pessoa com a data de nascimento. E a foto da pessoa vai colocar em cima dessa caminha aí que você preparou com açúcar e um pouco das pétalas de rosa. Vai completar ali, depois que você colocou a foto e o nome. Vai terminar, né? De colocar as pétalas de rosa em cima. E já vai regar com o mel. E vai completar ali com o restante de açúcar. Mais um pouquinho de açúcar em cima. Então, vai ser o açúcar, a pétala de rosa, nome e foto, pétala de rosa e mais um pouquinho de açúcar. Fechou ali, coloca o mel. Aí é onde que você vai estar utilizando a essência de rosas vermelhas. Você vai estar colocando aí a essência de rosas vermelhas ou leite de rosa. Em seguida, você já vem com... Deixa só ir riscando aqui pra mim não se perder aqui na... Pra mim não se perder aqui na receita que eu tô te passando. Aí você vai colocar ou as 30 gramas de alfazema. Ou você vai estar aí colocando o 100 ml de alfazema, tá? Vai ir completando. Em seguida, você vai pegar água mineral. Esqueci de passar na receita, mas tem aí água mineral. Você vai estar colocando água mineral até completar o pote. Até completar o pote. Pegou a tampa, fechou ali, a pessoa que tá sendo adoçada ali, não tem como mais a pessoa fugir. A essência da pessoa fugir dali. O que que você vai fazer? Você vai colocar a vela por cima desse pote, nessa tampa. Por isso que eu falei que a tampa tem que ser aquela de ferro. Porque as velas vão ser firmadas em cima. Você vai estar oferecendo a vela rosa para o anjo da guarda dessa pessoa. E a vela verde para a deusa Afrodite. Você vai fazer suas orações. E assim que a vela acabar, você vai manter guardado num local onde não há perigo de quebrar ou de criança mexer. Porque você vai estar usando esse pote futuramente pra estar firmando novamente a pessoa. Quanto mais você firmar, mais vai surtir o efeito em cima dessa pessoa. Faça com fé. Faça a oração pro anjo da guarda e ofereça aquela vela verde a deusa Afrodite. Fazendo seus pedidos que eu tenho certeza que ela vai te atender. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal pra ajudar, cara. Não custa nada você se inscrever no canal. E ative o sininho. Eu volto com mais simpatia nos próximos vídeos. Até lá.